Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília entrevista coletiva com o ministro do meio ambiente Sarney Filho. Ele participou de uma reunião entre o presidente Michel Temer e a presidente da Mission Blue, uma organização internacional voltada à preservação dos ambientes marinhos. Vamos acompanhar esta entrevista. Quem começa? Boa tarde, amigos e amigas. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar com a imprensa. Depois dessa reunião importante que tivemos com o presidente da República, falando a respeito da criação de áreas marinhas, mais especificamente os arquipélagos São Pedro e São Paulo, e o de Trindade e Martim Vaz, que vão se tornar unidades de conservação federais. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados à meta 11, pelo menos 17% de áreas terrestres de águas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de importância de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, que é o caso. Então, é um grande ganho para o Brasil, histórica essa decisão do governo, e estamos aqui com uma referência nessa área, que é a Silvia Early, presidente da Mission Blue, exploradora e ativista da preservação marinha, é doutora pela Universidade de Duque, entre 90 e 92 foi cientista-chefe da Agência de Administração Oceânica e Atmosférica do Zewa, Noa, desde 98, a exploradora residente da revista Nacional Geográfica, autora de mais de 150 livros, foi objeto de documentário do Mission Blue, e o nome da organização que fundou e dirige, voltada à proteção de áreas marinhas. Quero aproveitar também e nominar os presentes na reunião com o presidente. Ângela Cusack, diretora executiva da Rede Pró-Unidade de Conservação, José Truda Palazzo Júnior, vice-presidente do Instituto Augusto Carneiro e conselheiro da Rede Pró-Unidade de Conservação, João Lara Mesquita, editor do site marcemfim.com.br, Pedro Passos, presidente da Fundação SOS Mata Atlântica, Roberto Clabin, presidente da Fundação SOS Pantanal e vice-presidente da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Villanueva, consultor da Peel Charitable Trusts, formado em economia pelo Instituto Tecnológico Autônomo Doméstico e mestre em negociação e resolução de conflitos pela Universidade de Harvard, Maximiano Belo, encarregado da Unidade de Conservação Internacional. Estou esquecendo alguém mais da sociedade civil? Não sei todo mundo. Rodrigo Medeiros. Rodrigo Medeiros. da Conservação Internacional. Então, dito isso, a gente abre para as perguntas de vocês aqui, para os esclarecimentos que acharem necessários. Primeira jornalista inscrita, Cláudia Gonçalves, da TV Record. Ministro, boa tarde. Eu vou pedir licença ao senhor para mudar um pouquinho de assunto, para perguntar a respeito da Hidro, que a gente está com o CEO da empresa norueguesa aqui no Brasil. E aí eu queria perguntar ao senhor se as providências que vêm sendo tomadas são suficientes para o governo brasileiro? E qual o próximo passo que o governo brasileiro pretende adotar diante desse caso que aconteceu lá? E depois para a senhora... Pode falar. Eu gostaria de perguntar, com relação aos corais da Amazônia também, se há alguma intenção de uma conversa com o governo brasileiro para a conservação dessa área. Muito obrigada. Em 1992... Em 1992, aqui no Brasil, uma conferência global foi realizada, a Eco 92. Tratava-se de uma época em que o meio ambiente e o desenvolvimento de fato era uma notícia manchete da primeira página do jornal. 20 anos mais tarde, a conferência denominada Rio mais 20 foi realizada e as manchetes eram qual é o futuro que desejamos, qual é o futuro que queremos. Porque, de fato, podemos escolher ou fazer uma escolha. Em 1992, já estava óbvio e era patente que os recifes, os arrecifes de coral em todo o mundo estavam em grande dificuldade. Começamos a observar isso mais seriamente a partir de 1980. Em uma queda de 1980 até 1990, 2002, e depois, em 2012, observamos um declínio muito dramático. A essa altura, já perdemos qualquer coisa da ordem de metade dos arrecifes de coral em escala global, por uma série de razões conjuntamente. Uma fortíssima influência foi justamente o aquecimento do planeta. E isso, naturalmente, é fonte de muitas preocupações, ou aumento ou elevação do nível do mar, as mudanças do clima, tempestades mais intensas e mais frequentes. E vemos isso também impactando os arrecifes de coral. E o que também observamos é que esses arrecifes, aqueles, na verdade, que estão hoje plenamente protegidos da pesca, de lontras, camarões e outros, acabam não tendo proteção à devida. A devida proteção permite que esses animais se recuperem mais rapidamente do que aquelas áreas que foram privadas de peixes ou qualquer outra vida marinha silvestre. Então, os arrecifes funcionam como um sinal que nos aponta para os problemas maiores que os oceanos enfrentam. Quando os arrecifes estão saudáveis, é sinal de que estamos fazendo algo correto. Quando eles declinam, é um sinal de que precisamos parar e ouvi-los. E o Brasil é abençoado com alguns dos arrecifes ou áreas de arrecifes mais belas e especiais de todo o planeta. Não só os arrecifes de coral, naturalmente. Hoje encontramos corais nas profundezas do mar, milhares de metros abaixo do mar, sem qualquer luz solar. Geralmente pensamos nos arrecifes de coral, mas o fato é que já podemos ver o que vem ocorrendo, por exemplo, na concha dos arrecifes. Podemos mensurar as mudanças. E já existem propostas há muito tempo de proteção da área de abrolhos no Brasil. E ela enfrenta concorrência, a proposta, porque é uma grande área para a exploração de petróleo e gás. Então, é preciso fazer uma escolha. Cabe a nós fazer uma escolha. Qual é? Onde está o futuro que queremos? E se tomarmos essas decisões hoje com o conhecimento adequado, são decisões que não poderíamos ter compreendido, ou cujo impacto e conhecimento não poderíamos ter compreendido sem entender os padrões de vida de baleias, outros peixes e sua resiliência. De modo que não posso responder diretamente a sua pergunta, mas acho que a resposta existe. Está aí aos brasileiros. Cabe aos brasileiros fazer a escolha sobre que tipo de futuro querem para os arrecifes de corais, para os arrecifes de corais, para os arrecifes de corais, para esse país. Decisões que terão impactos e consequências para o mundo. Foi uma resposta meio longa, lamento, mas vou mantê-las breves daqui por diante. Roda Moreira, SBT. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria também de fazer duas perguntas, uma direcionada à doutora Silvia. Qual que ela vê na frente também da ONG, da Mission Blue, qual que seria a grande importância dessas áreas que o governo brasileiro escolheu? Por que essas áreas, o que tem para se ressaltar lá? Por que se proteger lá? O que mais que envolve? Porque a gente aqui acompanha, queria que a senhora entendesse, que a gente acompanha o dia a dia do presidente e às vezes não está muito por dentro de certas agendas e a gente procura se municiar de informações. Mas o que a senhora trouxesse, especialista em oceanografia, qual que é a importância dessas regiões especificamente? E ao ministro Sarney, gostaria de, se puder fugir um pouco desse assunto, mas não fugindo muito do ministério, como que ficaria, até quando que o senhor fica à frente do ministério, como é que, o que podemos esperar esses próximos meses, alguma mudança? Muito obrigado. 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 Bem, deixa eu, primeiro eu vou tentar ajudar um pouco a compreensão da importância dessas ilhas, dessas áreas e depois, lógico, eu passo para a Silvia, para ela complementar, porque isso é científico. Então, eu tenho aqui já um histórico e eu vou ler para vocês. Criação da área de proteção ambiental localização, localização, localiza-se a mais de mil quilômetros da costa brasileira, com ilhas pertencentes ao estado do Espírito Santo. O objetivo é proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, o conjunto de ilhas, ilhotas e montes submarinos de extrema importância biológica e evolutiva, envolvendo um alto número de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. A cadeia Vitória Trindade representa uma formação única no planeta, uma cordilheira de montanhas de mais de mil quilômetros de extensão, que conecta a costa central do Brasil, a ilha da Trindade e ao arquipélago Martim Vaz. Nessa área se encontra uma das maiores taxas de diversidade de espécies marinhas, entre todas as ilhas oceânicas do Oceano Atlântico, com mais de 270 espécies de peixes recifais, sendo 32 espécies ameaçadas de extinção e 13 espécies endêmicas do local. Alta diversidade de espécies de mar aberto e de ambiente profundo, incluindo a importância comercial que terão ordenamento na APA. Fazendo um resumozinho aqui, para não ficar muito com isso. E a criação da área de proteção ambiental de São Pedro e São Paulo e do monumento natural de São Pedro e São Paulo. Localização. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é o menor e mais isolado arquipélago tropical do planeta. Está localizado a 1.010 quilômetros da costa nordeste do Brasil e a 1.890 quilômetros da costa sudoeste do Senegal e África, na porção norte da dorsal mesoatlântica. As ilhas são formadas por pequenas ilhas, ilhotas rochoças, que surgiram através do só erguimento do manto do assoalho submarino, constituindo-se em uma formação geológica também única no mundo. O objetivo principal do Moisaico de Áreas é o de proporcionar a conservação e uso sustentável da biodiversidade e seus recursos biológicos e genéticos, os serviços ecossistêmicos associados, incluindo os recursos pesqueiros e demais componentes da biodiversidade marinha com potencial econômico e interesse científico do arquipélago e da sua zona econômica exclusiva. Garantir a conservação dos ambientes marinhos, coluna d'água e montes submarinos e suas espécies de fauna, flora e micro-organismos, em particular das espécies ameaçadas e as endêmicas presentes no arquipélago São Pedro e São Paulo. Então, como vocês puderam ver, essas áreas vão ter dois tipos de proteção. Monumento natural, que é uma proteção maior, de uso restrito, e a APA. Então, é por isso que se chama o Mosaico de Unidade de Conservação. Feito esse esclarecimento, eu passo à doutora Silvia para complementar aquilo que ela desejar. Bom, eu acho que era óbvio a razão pela qual essas áreas precisavam ser escolhidas com base em evidência, com base em evidência de sua significância biológica, geológica e esteticamente. Há também outros locais, naturalmente. E, à medida em que as evidências são reunidas sobre a importância dessas outras áreas, é possível que as decisões também serão tomadas para abraçá-las com o mesmo senso de cuidado e atenção também. Mas esse é um momento ímpar, onde nunca antes na história passamos a reconhecer o valor econômico, ecológico, o valor em termos de segurança e também os benefícios na forma de saúde que advém de mantermos esses locais, tanto em terra quanto em mar, em devida segurança. Segurança. E quando eu digo área de proteção integral, isso parece sugerir, de alguma forma, que alguma coisa está sendo retirada mediante a aplicação da proteção. Na verdade, não. O que a expressão significa é que trata-se de fontes de renovação. São portos seguros que devem... ao que são de interesse a todos, uma vez que são benéficos ao meio ambiente. Com efeito, precisamos de uma rede global mais ampla dessas áreas de proteção integral, de modo a protegemos aquilo que a natureza nos dá. E que sempre pensamos como se fossem gratuitos, de graça, custo zero. Hoje, não. Sabemos que, sim, há um custo atrelado, há um custo vinculado com o custo esse que não foi contabilizado. Acreditamos que os custos são de graça quando vivos no oceano. É como mais um dólar, ou nós não atribuímos um valor na forma de real de dólar. Quando eles morrem, sabemos que o oceano é subtraído. Um oceano saudável precisa dos peixes. Nós precisamos dos peixes. É claro que os peixes serão extraídos e outras espécies também serão extraídas como fonte de alimentação. Mas o fato é que, hoje, 97% do oceano está aberto à exploração da vida silvestre ali presente. Algumas espécies, como baleias, ganharam, enfim, uma proteção mais ampla e cabal. E há, sim, políticas relativas a outras espécies marítimas, tais como tartarugas, por exemplo. Mas o fato é que estamos apenas num ponto de guinada, num ponto de inflexão. E o Brasil vem exercendo liderança ao reconhecer o valor real do oceano vivo, ao reconhecer certos lugares, determinados lugares, como zonas de proteção integral. Esses locais, que foram individualizados como tal, são exemplos daquilo que o mundo pode observar e entender que isso faz sentido. e que esperamos nós que outros países derivem uma inspiração a partir do exemplo brasileiro também. Guilherme Madzo, com o G1 website. São dúvidas bem pontuais. Quando vão ser criadas essas unidades? Como isso funciona? É um decreto que o presidente Temer assina? Eu diria que, tecnicamente, o senhor explicasse como isso funciona, que dia isso sai no Diário Oficial, por exemplo. Outra coisa é qual o tamanho específico, a área específica de cada unidade de conservação. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais o que pode ser feito em uma APA? É possível pescar? É possível explorar o que tem no solo? E o que é possível fazer também no sentido de exploração no monumento? Para que a gente tivesse com clareza como essas áreas vão ser exploradas. Bem, o presidente, nós estamos ultimando os últimos detalhes e também aguardando o fim da audiência pública, que é obrigação legal. Você, para criar qualquer unidade de conservação, pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, você tem que fazer audiências públicas. Essas audiências estão finalizando, o prazo final é dia 10 de março. Mas até tudo o que nós temos recolhido desse material das audiências públicas, e só estamos esperando no prazo, porque as audiências já estão encerradas, é só esperar o prazo legal, não houve nenhuma objeção à criação dessas unidades de conservação. Então, feita, acabado o prazo da audiência, o presidente vai poder assinar a portaria, essa decreto, desculpe, é decreto, é um decreto, o decreto, são dois decretos, dois decretos, dois. Bem, o decreto do presidente vai assinar, e nossa intenção é que no Fórum das Águas, que vai ser realizado aqui em Brasília, dia 18, o presidente anuncie essa criação das unidades de conservação marinha. Bem, a área do arquipélago de Trindade e Martim Vaz, a área proposta, nós estamos ainda ultimando os últimos detalhes, mas a área proposta é de 40.237.708 hectares para a APA e 6.915.484 hectares para a Mona. A APA 6 mil, eu acho que vocês deviam, a gente pode, depois dá para vocês um brief, mas bem, 6.915.484 hectares de Mona e 40.237.708 hectares de APA. 40 milhões. O Mona é um grupo que a gente chama de proteção integral e a APA é aquilo que a gente chama de uso sustentável. A APA depende do plano de manejo. A APA, ela organiza a exploração da área e proíbe, se quiser, em algumas questões, ela tem a condição de fazer proibições pontuais. ela organiza todo o processo e, evidentemente, é o plano de manejo da APA que vai indicar o que vai ser permitido, de que forma vai ser permitido e quanto vai ser permitido e o que vai ser permitido. Então, isso é o plano de manejo. Já a Mona, ela não, ela não permite, ela não permite atividade econômica, ela não permite atividade econômica excepcionalmente algumas coisas, mas ela é de proteção integral. Então, esse é realmente o coração das unidades de conservação. Bem, no que diz respeito ao arquipélago São Pedro e São Paulo, a APA terá 40 milhões 705 mil 236 hectares e a Mona terá 4 milhões 249 mil 788 hectares. Então, são essas duas, esse é o tamanho. 4 milhões 249 mil 788 hectares. 40 milhões a APA 705 mil 236 hectares. Não temos mais jornalistas inscritos, eu agradeço a presença de todos, essa coletiva está encerrada. Sorry. Vem aí. Um momento que a Silvia já me dá uma palavrinha final. Eu só queria, se me permitem, esclarecer o uso contínuo da exploração oceânica, porque ao longo do século XX, também agora, nos tempos que correm, nos nossos tempos, vem ficando cada vez mais claro que a cada ar que respiramos, estamos explorando o oceano, cada gota de água que bebemos, estamos explorando o oceano e extraímos do oceano tudo aquilo que apoia, respalda a nossa existência. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que tipicamente pensamos como sendo a exploração do oceano, aquilo que removemos ou retiramos em termos dos recursos vivos do oceano ou o petróleo, o gás do oceano. Mas o fato é que estamos vivos justamente porque os oceanos existem e temos testemunhado uma queda na integridade dos oceanos. Precisamos devolver. Afinal, vimos explorando os oceanos simplesmente porque existe vida na Terra. Então, acredito eu que deve ficar claro e patente que esses monumentos naturais são verdadeiramente importantes porque eles salvaguardam, são mecanismos de salvaguarda que nos permitem a nós permanecermos vivos, bem como todos os outros tipos de vida na Terra. É extremamente importante a exploração naturalmente e cabe registrar que este governo neste momento faz algo não só em prol do Brasil, mas algo que também ajuda a salvaguardar a própria existência humana. Obrigado. bem, por último, para encerrar, vamos passar a palavra para o Maximiliano Bell, que é o encarregado da Unidade de Conservação Internacional de Catering Table. Vou usar meu portuñol. Eu sou chileno. Estou muito feliz por estar aqui, mas particularmente hoje em reunião com o presidente e aqui com o ministro, de ver que há um interesse real por avançar na proteção marina. Há um movimento que é particularmente latino-americano, Chile, México, Brasil, se han unido na creação de áreas marinas protegidas e é um mensagem para o futuro. Desde o continente, um continente em desenvolvimento econômico, se está pensando no futuro. Não há futuro se não pensamos no océano. Se não há océano, isto seria Marte, não a Terra. E se não cuidamos desse océano, nossos filhos e netos não vão ter um lugar neste planeta e vão ter que ir buscar outros. Este lugar no universo é único. E hoje, Brasil tem a oportunidade de deixar um legado muito mais grande do que talvez nunca se havia pensado. e eu quero agradecer como chileno, como ambientalista, ao ministro, quero agradecer ao presidente por o tempo que nos deu, pero particularmente a todas as organizações locales que han estado trabalhando e a toda a gente de todos os ministérios que eu sei que han trabalhado dia e noite nisto, agradecer a todos por esse trabalho hermoso que vai ter fruto muito pronto. Muito obrigado. Obrigado. Eu acrescentaria aí já nos agradecimentos o Ministério da Defesa e a Marinha Brasileira que foram parceiras e estão sendo parceiras nessa discussão. Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília em entrevista coletiva do ministro do Meio Ambiente Sarney Filho. Ele participou de uma reunião entre o presidente Michel Temer e a pesquisadora americana Silvia Early, presidente da Mission Blue, uma organização internacional voltada à preservação dos ambientes marinhos. Na coletiva, o ministro Sarney Filho anunciou a criação de novas unidades federais de conservação marinha que vão proporcionar um aumento na proteção de águas marinhas passando de 1,5% para 25% das águas brasileiras. A decisão é histórica, segundo o ministro, e representa um enorme ganho na preservação da biodiversidade marinha. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e a TV do governo federal. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL